Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais uma entrevista aqui no Esporte Fundo Basquete e hoje uma entrevista exclusiva com o novo treinador da seleção brasileira, ele mesmo, Gustavo De Contos. Antes de apresentar o Gustavo, também dar aqui um abraço pro Caíco que tá com a gente, substituindo o Lucas Rocha, hoje que tava numa outra transmissão. E aí Caíco, tudo bem? Fala Felipe, fala Gustavinho, prazer enorme aqui estar podendo participar dessa entrevista, batendo papo também aí com uns grandes técnicos aí da nossa geração, que agora tem a oportunidade aí de comandar a nossa seleção aí, pra quem sabe voltar a competir num grande nível assim nas próximas competições e que desejando também toda sorte do mundo ao Gustavinho nesse trabalho, que esse novo ciclo da seleção brasileira tenha enormes frutos na mão do Gustavo. Boa. Gustavo, muito bem-vindo, né? A gente já se fala com uma certa regularidade, mas muito bem-vindo mais uma vez. Bom, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Caíco. Primeiro, obrigado pelo convite. Pra mim, é sempre um prazer estar aqui conversando com você, né? Com o Caíco é a primeira vez, mas como o Felipe falou, a gente tá sempre batendo um papo ou sobre seleção, ou sobre Flamengo, ou basquete em geral, e sempre um papo muito bom. Obrigado pelo convite. Boa, Gustavo. Gustavo, é... vou começar. Cara, você assume depois de um... de uma eliminação ruim pras Olimpíadas, Brasil peste pra Alemanha, eliminado, não garante a vaga, é... e aparece essa mudança. Quero saber de você o seguinte, como você recebeu esse convite da CBB pra assumir a seleção brasileira, e o que você projeta nesse início do seu trabalho à frente da seleção? Bom, desde que eu me conheço por treinador de basquete, lá em 97, quando eu comecei com a escolinha lá do Ipiranga, eu sonho, já sonhava em ser treinador da seleção brasileira. Eu tenho uma história familiar e também esportiva, né, que os caminhos se cruzam muito com os caminhos de Brasil, de seleção, de patriotismo no bom sentido, né, porque hoje em dia a gente tem que explicar que patriotismo, se é que tem mau sentido, mas no bom sentido, é... as coisas mesmo, esse orgulho de ser brasileiro, orgulho de ir país, é uma coisa muito ligada à família também, então eu recebi com muita felicidade, sei que é uma responsabilidade muito grande também, ao mesmo tempo, como você falou, a gente não conseguiu a classificação para as Olimpíadas, ao mesmo tempo, eu sei também que a gente tem uma... muitos jogadores de qualidade, a gente pode formar uma boa seleção, é claro, nós não somos favoritos a nada, mas nós temos condições de sermos competitivos e surpreender e conseguir bons resultados, né, então é isso que a gente vai procurar fazer em termos de resultado e em termos de estruturação do basquete, vou tentar contribuir ao máximo, principalmente com ideias e com atitudes para as categorias de base, né, então eu acho que a gente precisa realmente fomentar mais as categorias de base, melhorar mais as condições para... se eu não vou colher os frutos na minha gestão, né, como treinador da seleção, que outros possam vir com o caminho já mais pavimentado. Boa, Caí. Bom, Gustavinho, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é essa questão mesmo de... do sentimento, né, de tão... assim, é claro, você já teve sua experiência com tantos anos no Paulistano, tem a sua experiência de agora no Flamengo, duas passagens muito vencedoras, mas ainda é... bom, você ainda tem 41 anos de idade, eu queria saber como que é encarar esse desafio de comandar a seleção brasileira, e ainda nessa parte da vida, nessa parte da sua carreira. Então, Caíque, eu me sinto muito preparado nesse momento, e aí eu não quero que pareça que isso é arrogante, nada, mas eu vou explicar porque eu passei por todas as etapas, assim, né, cara? Então, como eu falei, eu comecei lá na escolinha, fui treinador sub-12, 13, 14, 15, todas as categorias de base, fiquei muitos anos, oito anos como assistente técnico no Paulistano, do adulto, fui assistente técnico de seleções de base, fui treinador de seleções de base estaduais, depois seleções de base nacionais, e aí treinador principal de adulto no Paulistano e agora no Flamengo. Então, assim, eu cumpri muitas etapas, além disso, eu participei de Universidade também como treinador e como assistente, então, eu fui, não teve, não teve aquele, pular degraus, né? Eu fui degrau por degrau, etapa por etapa, construindo uma carreira e construindo, e agregando experiências, né? Agregando vivências, então eu me sinto preparado por conta disso. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer, mas que hoje eu me sinto totalmente capacitado e preparado, quando eu me sinto para estar na seleção brasileira, é isso que me deixa tranquilo. Além disso, eu sou um cara que conheço muito o basquete brasileiro, assim, os jogadores, os dirigentes, então eu acho que isso vai me facilitar muito o trabalho, de conhecer as pessoas, de já ter dirigido muitos dos jogadores que vão ser da seleção brasileira, então eu conheço também a história dos jogadores, né? Então isso facilita muito. Boa. Gustavo, ao mesmo tempo que você foi apresentado, também a CVV fez a apresentação do Elin e do Thiago Splitter como seus assistentes técnicos. Eu quero saber de você o seguinte, qual foi o critério dessa escolha, dessas duas escolhas, e se a gente pode ter mais um assistente técnico ao seu lado? O critério foi o que eu ouvi muito do Rubem Manhã na seleção, que seleção era para os melhores, né? É claro que, não estou querendo dizer com isso que eu sou melhor do que ninguém, ou que o Elin ou que o Thiago Splitter é melhor do que ninguém, mas, sem dúvidas, estamos entre os melhores, né? Se somos os melhores ou não, não sei, mas estamos entre os melhores. Então, eu queria trazer, independente de rivalidade, independente de amizade, independente de qualquer coisa, eu queria que tivesse na seleção as melhores pessoas, na minha opinião, né? Para ajudar no que quer que seja. Então, o Elinho, eu acho que é um treinador de muitíssima capacidade, já demonstrou isso com títulos, com títulos internacionais, inclusive, na sua breve carreira como treinador, mas é um cara que tem muita experiência internacional também como jogador, então é um cara que pode agregar muito. O Thiago Splitter, eu, bom, falar dele como jogador é chovendo molhado, como o que ele representa para o basquete brasileiro, mas eu acompanhei de perto ele trabalhando como assistente técnico, eu vi lá no Brooklyn Nets, eu vi a qualidade do trabalho dele, o quanto ele se empenha, o quanto ele se capacita, o quanto ele se prepara, então, eu acho também que é um cara fundamental e, realmente, a gente vai ter mais um assistente, sim, nós vamos ter mais um assistente, o Thiago não vai poder vir nas janelas, então nós vamos ter o Elinho e mais um assistente que, nos próximos dias aí, a gente deve estar definindo esse nome, e vai, esse cara, essa pessoa vai ter uma função e uma característica mais de um assistente técnico mesmo, assim, de um cara que vai fazer os vídeos, vai fazer análise do adversário, análise dos nossos adversários, do nosso próprio time, então, vai acompanhar os nossos jogadores em termos de número, então, vai ser, realmente, um assistente, meio que um scout, assim, também, né, então, vai ter essa função na nossa comissão técnica. O Felipe falou aqui, né, a gente veio de uma eliminação do Ida no pré-olímpico, como você mesmo disse, o Brasil ainda tem um caminho longo para percorrer, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os passos que você pode estar ajudando o Brasil a percorrer nessa caminhada como treinador da seleção brasileira, e analisando o Brasil perante as outras escolas de basquete, né, por exemplo, a Espanha, que tem um trabalho de décadas, né, para se consolidar, a Argentina, que tem essa história recente, a França, ultimamente, cara, tem montado uma liga boa, tem fomentado muito bem o basquete dentro da França, e isso já está dando resultado, por exemplo, na medalha de prata, queria que você comentasse um pouco mais dos desafios, e analisando o Brasil no cenário mundial. Bom, vou começar analisando o Brasil no cenário mundial, eu acho que, como já falei, nós não somos favoritos em nenhuma competição que a gente for disputar, porém, nós somos muito respeitados, temos jogadores de qualidade, podemos surpreender, só que temos que nos preparar. A gente está com uma geração agora na seleção, que são jogadores de, eu diria ali, de 24 até 28, 29 anos, que tem pouca experiência internacional. Isso é ruim, né, isso é uma falha que aconteceu lá atrás, que a gente está pagando agora, né, então, podem dar os motivos que quiserem, podem falar que a geração anterior se alongou muito, podem falar que era uma geração de muitíssima qualidade, e era difícil realmente tirar esses caras da seleção, né, porque era uma geração, a gente chegou a ter, se não me engano, nove ou dez jogadores simultaneamente na NBA brasileiros. Então, era uma geração de, pô, sem falar que a gente tinha ainda dez na NBA, mas um no Real Madrid, um no Barcelona, dois no Bascona, então, a gente tinha, né, e essa geração que veio não veio com tanta qualidade e com tanta oportunidade internacional. Então, eu acho que é um dos problemas que a gente tem, nós precisamos fazer jogos internacionais, nós precisamos que esses jogadores tenham mais experiência, que confrontem com as grandes seleções, e, se não for possível esses jogadores agora, que a gente tenha esse trabalho, esse olhar para a base, né. Então, o Diego Gelilati está chegando junto comigo, quer dizer, já tinha chegado um pouco antes na seleção, e a gente está com esse olhar mesmo de, sabe, pegar esses meninos de 15, 16, 17, 18 anos e botar para jogar com outros países, fazer torneios internacionais, fazer intercâmbio internacional, de alguma forma, eles precisam, né. A qualidade dos treinadores brasileiros melhorou muito, então, eles são bem ensinados aqui no Brasil, mas ainda falta esse jogo internacional, esse intercâmbio internacional, que a gente vai procurar fazer. Acho que foi essa, foi isso mais ou menos a tua pergunta, né. Isso, isso mesmo. Boa. Gustavo, só, antes de entrar na minha pergunta principal, vou até cumprimentar um pouquinho a pergunta dele, mas eu já vou pra você. qual vai ser o seu papel pra poder incentivar esses garotos mesmo, e eu estou falando até dessa geração mais nova, tá, sub-16 ali, de incentivar esses garotos, olha, talvez se surgir uma oportunidade de vocês irem pra fora, pode fazer sentido, ou não, ou mesmo direcionar, já que ter essa experiência internacional é fundamental também pra seleção brasileira. você acredita que vai ter esse papel também, junto desse garoto? Sim, sem dúvida. O treinador da seleção, ele tem vários, vários papéis, né, ele tem várias, várias funções, várias obrigações, até eu diria, né, ajudar na capacitação de treinadores, então, deve estar saindo no início do ano que vem, a Escola Nacional de Treinadores, finalmente, vai ser reativada, e deve estar saindo, e é um projeto que eu estou me inteirando mais agora, que eu estou na CVB, mas está um pouco nas mãos do Diego e do pessoal da TVB também, então, vai sair, já é um grande passo que a gente vai dar, eu pretendo participar de clínicas e outras coisas, né, cursos aqui no Brasil, me envolver muito mais com isso do que eu já me envolvo, mas eu prometo encher o saco dos dirigentes da CVB todos os dias, para eles arrumarem investidores para a gente fazer intercâmbio internacional com as seleções de base, independente se vai ter sul-americano, se vai ter Copa América, ou se vai ter qualquer competição, eu acho que a gente precisa, nós precisamos nos envolver em torneios internacionais, na época que eu era assistente técnico, eu participei, vou lembrar aqui rapidamente, dois torneios da Nike nos Estados Unidos, um torneio, um mundialito na Alemanha, numa base militar americana dentro da Alemanha, na cidade de Manhattan, o torneio se chama Albert Switcher, pô, foi praticamente um mundial sub-18, participei, bom, porque eu me lembro de duas universidades, duas universidades, então, assim, universidades ainda é um torneio oficial, mas fora esses, esses oficiais, tem os não oficiais que a gente precisa voltar a disputar, e mesmo que a gente não for disputar um torneio, nós precisamos inventar uma excursão para a Europa e jogar contra alguns clubes lá, então acho que isso dá muita bagagem, eu quando era assistente da seleção lá atrás também, eu me lembro, eles me perguntavam, pô, como que é ir para a seleção? Eu falei, meu, ir para a seleção, participar de um torneio internacional com a seleção adulta, é como se eu tivesse trabalhado cinco anos como treinadora, como assistente técnico aqui no Brasil, num clube, me dá uma bagagem, um conhecimento, um contato, sabe? Então é importantíssimo, é fundamental a gente ter esse intercâmbio internacional, e eu vou brigar todos os dias por isso, para ajudar nessa capacitação, tanto de treinadores como de jogadores. Perfeito. Gustavo, é o seguinte, você vai ter agora uma janela para a Copa do Mundo, eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 ou 2023, posso estar errado? 23. É, 23. Muito provavelmente você não deve seguir mudar muito as últimas convocações, claro, você não vai poder mais contar com o Alex Garcia, com o Marquinho, jogadores que se aposentaram oficialmente na seleção brasileira, mas acredito que não vai ter uma grande mudança na seleção, posso estar errado. Pensando nisso, o que você pode trazer nesse seu primeiro trabalho de diferente, já que imaginando que a gente talvez tenha Jorginho, Lucas Mariano, qualquer outro jogador que você chame, e talvez tenha já trabalhado com o Petrovic no pré-olímpico, o que você acredito que pode trazer nesse seu primeiro trabalho para a seleção de diferente que a gente viu no pré-olímpico? Bom, você falou aí, eu concordo com tudo que você falou, porque realmente a gente não tem um leque muito grande de opções, eu acho que também a gente fica muito, eu e vocês e todos ficamos muito ansiosos, vai ter uma revolução, vai ter uma... E não é, não tem como fazer isso, não tem como você entrar e fazer uma revolução, olha, esses não vão mais convocar, agora eu vou convocar esses aqui, esses aqui vão dar certo, não existe isso, então é claro que há muitas coisas boas que foram feitas, há uma sequência, tem que haver uma sequência no trabalho, para as coisas boas, há de se fazer um diagnóstico, que é o que eu estou fazendo já há bastante tempo, e detectar o que foi bom, o que não foi bom, e mudar o que não foi bom, a base vai ser praticamente a mesma, com exceção desses que já se aposentaram, eu tenho um olhar, eu me considero um, assim como todos os treinadores do NBB, eu me considero um especialista em basquete brasileiro interno, assim como todos os treinadores, porque a gente vive isso diariamente, então eu tenho algumas ideias de alguns jogadores que eu vejo jogando em determinadas posições, que eu acho que poderiam jogar em outra posição na seleção brasileira, por exemplo, só para dar um exemplo, às vezes um cara que joga na posição 4, na posição 5 no clube dele, eu imagino que ele possa jogar na posição 3 na seleção, que é uma posição carente, ou na posição 2, e ele possa agregar, então esse tipo de coisa vai ter, porque eu tenho um olhar diferente, é claro, mudou o treinador, mudou o olhar, mudou as preferências, mudaram as preferências, mas enfim, eu acho que a tua pergunta foi mais ou menos nesse sentido, e também eu acho que com relação à parte tática, é claro, algumas coisas vão mudar, eu acredito em outro tipo de basquete, eu acredito num basquete mais veloz, mais dinâmico, com mais volume de jogo, mais espaçado, com uma defesa um pouco diferente, então algumas coisas vão mudar, e eu acredito nisso, porque a gente tem os jogadores para fazer esse tipo de trabalho que eu estou falando, então realmente vamos ter mudanças, algumas gradativas, mas não esperem que vai ter uma revolução, que vai ter alguma coisa do tipo, porque não é esse o caso, nós não somos os Estados Unidos que podemos montar 5 seleções e disputar o título olímpico. Gustavinho, você tinha falado da questão do ciclo, que são ciclos, e a gente falou mais sobre a base, eu queria continuar frisando um pouco mais sobre a base, mas agora vou falar um pouco mais sobre os jogadores que já estão despontando, e que podem no futuro, alguns já são realidades, outros são jogadores muito promissores, aproveitar esse clima de fase final, de LDB, falar um pouco de como vai amadurecer cada vez mais esses jogadores mais jovens, a gente já vê o Iago, o Caio, o Pacheco já tendo experiência na seleção, o Márcio já teve convocação também de Franco, o Adiel também tem feito uma ótima LDB, o Gui Santos já tem os olhares da NBA, o Pedro Nunes, que você conhece do Flamengo, vem fazendo uma LDB, ele também faz um bom campeonato paulista pelo Corinthians, quero que você analisasse esses jogadores que já estão, já tem um amadurecimento maior, jogam no Sub-22, na LDB, e como é fazer com que esses jogadores se tornem cada vez mais, atinjam cada vez mais o alto nível, para começar a utilizar cada vez mais as convocações, e projetar para o ciclo tanto de 2024 e até 2028? Aproveitando o gancho, a LDB é fantástica por isso, a gente estava falando tanto de intercâmbio internacional, mas a LDB proporciona muitos jogos para esses garotos, que às vezes não são protagonistas no time adulto, e eles têm que ser protagonistas, são obrigados a ser protagonistas lá na LDB, e estão conseguindo fazer muito bem esse trabalho. Eu só tenho uma... A gente vai olhar com muito carinho todos eles, eu conheço até pessoalmente todos eles, a grande maioria, de falar, de já ter dirigido, de acompanhar diariamente o trabalho, então acho que isso vai me facilitar muito. O que a gente tem que ter um pouco de paciência, é só assim... Eu vou dar o exemplo do Iago, e aconteceu isso comigo também. O Iago, quando ele surgiu lá no Paulistano, todo mundo dizia que ele tinha que ser o titular da seleção brasileira, que isso, que aquilo. Aí, passados dois anos, um ano, dois anos, já surgiu um outro, e aí o Iago já não servia mais, porque esse outro que surgiu já tinha que ser o outro, então, citando nomes, muita gente diz... Aconteceu com o Derek, por exemplo. O Derek, quando surgiu, era o Derek que tinha que ser da seleção. Aí veio o Iago, já o Derek já não servia mais, aí tinha que ser o Iago. Agora já veio o Gabriel do Pinheiros, e todo mundo já fala que tem que ser o Gabriel, e o Iago já não serve mais. A gente precisa ter um pouco de calma com isso, né? Aconteceu comigo, o que eu falo, quando eu era do Paulistano, eu ficava em sétimo no campeonato, mas aí todo mundo... Era um time jovem, o Gustavinho tem que ser o técnico da seleção brasileira. Quando eu vim para o Flamengo, a gente foi campeão, já falavam que tinha que ser um outro track técnico, que tinha ficado em sétimo, mas que tinha feito um bom trabalho. Entendeu? Então, nessa ansiedade, a gente parece que quer alguma coisa nova sempre, a todo momento, né? Então, a gente tem que ter tranquilidade com isso. Os jogadores veteranos, eles são muito importantes para nós, muito importantes, porque eles ainda estão jogando em alto nível, eles ainda estão jogando em grandes centros, jogando muito bem. O exemplo do Marcelinho Huertas tem quase 40 anos e foi escolhido a melhor seleção do campeonato espanhol ano passado, melhor jogador latino-americano. Então, mas também vamos ter calma com... Vamos ter bastante calma com os jovens, né? Vamos esperar realmente que eles amadureçam, que eles atinjam um certo estágio para ser convocados para a seleção brasileira. Em contrapartida, vamos estar de olho. Eu, por exemplo, estou pegando o avião e estou indo para São Paulo assistir as finais da LDB no sábado. Quero assistir em loco, quero ver, quero conversar, quero participar, quero falar com alguns jogadores ou falar com alguns treinadores, entendeu? Eu quero estar lá para prestigiar e para também observar mais perto, né? O que está acontecendo nas finais. Não pude ir nos outros jogos, acompanhei pela internet, estou acompanhando vários jogos, mas quero estar sábado lá pessoalmente. Bom, aí eu só faço um adendo também. Eu acho que essa é uma cultura brasileira de mediatismo e que é uma cultura também muito presente também no jornalismo. Se o Iago faz 30 pontos, a gente está cansado de ver aí que é Iago sendo titular na seleção brasileira. Tem jogo na seleção brasileira que não dá para botar Iago contra um armador muito alto, tem derradura, talvez você solta. E a gente tem essa cultura mediatista. E aí eu até cito um exemplo aqui sejam os nomes também, de Kembe. Onde Kembe fez quatro cestas só com enterradas contra o Corinthians, jogando pelo Paulistano, se não me engano, os primeiros, acho que o Paulistano. Paulistano, eu acho. E foi colocado num patamar onde ele não estava naquele momento. De estrela, destaque e de que tinha que ser pela seleção brasileira. Então, acho que essa é uma cultura natural mediatista do brasileiro de uma forma geral. E muitas vezes a gente esquece a história daquele outro jogador que já está lá há muitos anos tentando, tentando e performando, e performando, e performando, e performando, né? Porque o novo também é muito perigoso. Porque assim, o quanto a gente já não viu de jogadores que se destacam em determinados jogos, em determinada temporada e depois se apagam. Por quê? Às vezes ele surgiu, ninguém conhecia, ninguém sabia como defender, ninguém... E depois, aí que é o difícil, né? Você se manter. Porque agora todo mundo já sabe como o Iago faz, como o Jorginho faz, como o Lucas Dias. E eles continuam se mantendo em alto nível, né? Então isso é fundamental também. Que esses jovens não só cresçam, mas que eles se mantenham e continuem crescendo também. Com as dificuldades, porque as dificuldades elas aumentam. Temporada a temporada as dificuldades aumentam. A cobrança é maior. Então cabe a esses jogadores também continuarem essa evolução e não pararem, né? É, vou só fazer uma adenda assim também. O Felipe falou do Dikembe, né? E a gente tem também que lembrar que os jovens vão oscilar e faz parte do amadurecimento. Isso é normal, né? Porque, pegando o exemplo do Dikembe, né? Ele foi eleito à revelação do ano no NBB 12 e no NBB 13 ele não teve uma temporada tão boa no Bauru, né? Acho que também faz parte desse processo a oscilação e acho que a gente também tem que entender isso, né? E um dos problemas é assim, que a seleção ela não aceita muito oscilação. A seleção é para os melhores, né? A seleção você precisa, a gente precisa que os melhores estejam lá. É claro que tem aquelas vagas para as revelações, para o jogador amadurecer, mas não são muitas. Não são muitas. A seleção realmente precisa estar lá os melhores, os que a gente mais confia, o que a gente tem quase certeza que vão performar toda noite, né? A gente não pode ter um jogador na seleção ou mesmo no clube que você não sabe o que ele vai produzir. Você tem dúvida, será que ele vai jogar essa noite? Será? Isso é a pior coisa para o treinador, né? Então, esse processo de colocar os jovens ele tem que ser muito bem tranquilo, muito bem conversado, muito bem estabelecido, né? E a gente vai procurar fazer da melhor forma possível porque a gente realmente concorda com vocês dois. A gente tem grandes valores jovens, né? Para serem desenvolvidos aí. É, para mim, aí eu volto uma coisa que eu defendo bastante que é a regularidade. A regularidade no basquete acaba sendo essencial para tudo. Você foi campeão por bons trabalhos no Flamengo, mas também pela regularidade que os jogadores entregavam dentro de quadra. Isso. Você já sabia o quanto cada um ia entregar de uma forma geral. Mais ou menos, dependendo do dia que tivesse esperado ou encaixando ali a defesa ou o ataque, mas a regularidade essencial, principalmente na seleção brasileira, o Benzig não é o melhor jogador da Alemanha, gente. Ele só é regular. É basicamente isso. É isso. Mas, Gustavo, vou voltar para a minha última pergunta. Seleção ideal para você. E, calma, não é nome de jogador, tá? Mas, assim, como você gostaria que a seleção brasileira fosse conhecida na sua gestão? Tipo assim, olha, cara, eu estou vendo aqui um ataque de transição rápida, uma defesa muito forte. Esse é o jogo do Gustavo. Essa é a seleção do Gustavo. Como você gostaria que a sua seleção fosse conhecida? Bom, eu vou te responder de duas formas. A primeira vai ser não falando da parte tática, técnica, falando de imagem. Eu gostaria que a seleção fosse, ficasse marcada por mais sentimento, mais profissionalismo no quesito organização e estrutura e menos profissionalismo nas relações interpessoais, sabe? Que a gente esquecesse um pouco as cobranças que a gente faz ao nosso clube, ao nosso empregador e que a gente talvez tenha uma relação de empregado e empregador no nosso clube, que na seleção fosse uma relação de mais emoção, de mais sentimento, de mais entrega e que todos se sentissem parte. Se você tem a imagem no seu clube que o seu treinador é o dono do time, é o cara que manda, é o cara que faz, é o cara que acontece e que a responsabilidade maior é dele, que na seleção você tenha a imagem que o treinador é um parceiro e não é o dono. Ele é uma pessoa e que os jogadores são parceiros e que os dirigentes são parceiros e que todo mundo está ali por um sentimento maior. Quem tem o sentimento de brasileiro, quem tem o sentimento de Brasil, ok, quem não tem, que pelo menos tem um sentimento de retribuição às oportunidades que um dia a seleção te deu e você cresceu com essas oportunidades. Que você tem um sentimento de vou para a seleção, vou, sabe, performar bem, vou ter bons resultados porque eu vou ajudar de certa forma a escolinha de basquete lá do interior do Maranhão onde eu comecei a jogar basquete, do interior do Amazonas onde eu comecei a jogar basquete, aquele professor que me ajudou vai ser beneficiado se a seleção estiver bem. Então, que a gente tenha um clima leve na seleção e que a gente tenha esse sentimento acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa que a gente tenha esse sentimento. E com relação à parte de dentro da quadra, vocês me conhecem bem, principalmente nos últimos anos, Felipe, você acompanha de perto o meu trabalho e taticamente eu gostaria que a seleção jogasse como joga os meus times no clube, porque eu acho que a gente tem jogadores para isso. Um basquete em primeiro lugar de muita defesa e muitos rebotes, muita participação nos rebotes dos dois lados da quadra, uma defesa, claro, com muita estratégia, estabelecida jogo a jogo, ela tem uma base estrutural e tática, mas ela se molda a cada adversário, a nossa defesa, e um time muito veloz ofensivamente falando, de muito volume de jogo, de muito espaço na quadra, de muitos arremessos de três pontos, que é uma tendência hoje, não tem como fugir disso, basquete é isso hoje, de muito volume de ataque de rebote e fundamentalmente de muita velocidade, então, basicamente, é isso, Felipe. Boa, Kaique, sua última? Minha última pergunta vai na questão de você, de dar a seleção brasileira até um técnico brasileiro depois de, se não me engano, 13 anos, né? Qual que é a sensação de você ser esse nome, de do Brasil, está voltando a ter esse nome e um brasileiro no comando e as lições que você pode utilizar dos últimos técnicos, né? Para usar de prós e contra e aquilo também que não deve ser levado para a sua gestão? Bom, eu vou começar pelo final, acho que a gente aprendeu muito com os treinadores estrangeiros, a gente teve boas experiências, experiências não tão boas também, normal, não tem problema, mas eu acho que o que a gente mais aprendeu foi, nós, treinadores brasileiros, levamos um cutucão aí, né? Olha, vão correr atrás de capacitação, vão correr atrás disso, vão correr atrás daquilo e não adianta a gente transferir responsabilidade e falar, ah, não, mas isso foi escolha do presidente tal, isso foi escolha do diretor tal. Não, realmente, nós estávamos abaixo, nós precisávamos melhorar, nós precisávamos nos capacitar e eu acho que a resposta foi muito boa por parte da gente, porque hoje a gente tem, não só eu, mas a gente teria outros treinadores com capacidade para dirigir a seleção brasileira, brasileiros, então, acho que serviu, melhorou o nível de competitividade interna, melhorou a formação de jogadores, hoje nós somos muito mais completos como treinadores brasileiros, né? E eu acho que a vantagem de ter um treinador brasileiro é exatamente isso, assim, são várias, mas assim, duas principais, é o que eu falei, eu conheço muito o basquete brasileiro, eu conheço todo mundo, eu conheço a história dos jogadores, eu sei da onde o jogador surgiu, eu sei muito sobre a família dos caras, né? Eu sei muito sobre como ele conseguiu chegar naquele estágio que ele está hoje, todos, ou praticamente todos, então, acho que isso é uma vantagem. outra, eu, quando eu digo eu, eu digo eu e os treinadores brasileiros, né? Eu agora, porque hoje eu estou como técnico da seleção, mas treinadores brasileiros também. E a outra coisa que eu acho que se encaixa também na resposta anterior é a questão de Brasil, cara, de sentimento, de história do país, de tudo, cara, então, assim, o Rubem, quando ia jogar lá na Argentina, mesmo com a seleção brasileira, tinha um sentimento diferente, o Petrovic, quando foi jogar contra a Croácia, era um sentimento diferente, então, acho que isso também, cara, é fundamental, envolve muito, é o que eu falei, um pouco menos de profissionalismo e um pouco mais de emoção, de sentimento, e isso passa para os jogadores, passa uma ideia agora que não é mais uma coisa profissional, sabe? Não estamos contratando, estamos colocando um cara novo, da gente, um cara que também está querendo o basquete brasileiro, não que os outros não quisessem, mas não sei se eu estou conseguindo explicar direito, uma coisa não tão profissional, sabe? Uma coisa que envolva mais emoção e mais sentimento, então, eu acho que isso... É, que a pação entre, né? Isso. Algo que só o brasileiro conhece, só o brasileiro vai entender. É, independente, assim, sem querer também ter preconceito com ninguém, acho que tem que estar os melhores, mas essa questão é muito pessoal, muito de quem nasceu, muito de quem, de novo, sem querer ter preconceito nenhum, cara, pode qualquer um dirigir a seleção brasileira, qualquer nacionalidade sendo competente, ótimo, mas essa questão mesmo de, essa experiência de ter nascido, de conhecer os jogadores, de ter vivido, só nós temos, eu acredito que possa ser uma vantagem, não é definitivo para você ter sucesso, o Sérgio Scariolo é um italiano que dirige a seleção da Espanha brilhantemente bem, mas ele viveu na Espanha por muitos e muitos anos, dirigiu equipes na Espanha por muitos e muitos anos, conhece a fundo, é vizinho, além de ser vizinho, então eu acho que é fundamental isso e assim, o Tiago, o Elinho vão poder também contribuir muito com isso. Boa. Gustavo, cara, só te agradecer, desejar sucesso nessa caminhada porque você sabe que não vai ser flores aí, vai ser um caminho tortuoso e um perrengue e eu não estou dentro, eu estou falando de forma geral, né, cara, assim, acho que você foi uma escolha que todos quiseram, queriam, acho que era um nome aclamado por todos, acho que isso é ótimo, mas como a gente também disse aqui no papo de hoje, o brasileiro é mediatista, o torcedor vai gostar de você até a primeira derrota, então você sabe disso, não preciso falar isso, você vive isso no Flamengo, você sabe que talvez a sessão brasileira vai ser até um pouquinho maior, mas eu desejo todo sucesso, que você brilhe bastante por lá, que você consiga trazer bons resultados e primeiro também formar novos atletas, com esse trabalho de base, que a gente possa ter novos jogadores surgindo cada vez mais e, cara, mais uma vez, obrigado aí para atender a gente. Ah, eu que agradeço, Felipe, eu vou só terminar com um papo que eu vivo entre uma mesa redonda de vocês, não me lembro agora se foi você, talvez tenha sido você que falou a respeito exatamente disso que você está falando, linkando o seguinte, pode ser que não na minha, entre aspas, gestão, os frutos sejam colhidos em termos de resultado, mas a gente precisa plantar alguma coisa agora para que outro lá na frente possa colher, entendeu? Então, esse buraco, esse gap que a gente falou durante a entrevista de jogadores entre 24 e 29 anos brasileiros que não têm muito intercâmbio internacional, que daqui cinco, seis anos isso possa estar sanado e a gente possa ter outros problemas, não o mesmo. então, esse é um dos meus objetivos também. Então, pode ser que a gente não colhe agora, mas que a gente pavimente bem para que quando chegar lá na frente aconteça. O Kaique falou muito bem, a seleção da Espanha, ela se estruturou, né, tem até um documentário no Amazon, se eu não me engano, sobre a seleção espanhola, são cinco ou seis capítulos, quem puder assista, desde quando eles foram campeões juvenis, como era, seleção argentina, a mesma coisa, não foi de uma hora para outra, escola de treinadores lá, teve quase 20 anos de existência para eles conseguirem alguns resultados importantes internacionais, então, não vai ser de uma hora para outra, mas que a gente consiga, sabe, construir alguma coisa agora para daqui para frente o caminho ficar mais fácil para todos. Amém. Obrigado mesmo, cara, obrigado mais uma vez aí por topar com a gente, Kaique também, muito obrigado aí por essa participação nessa entrevista e agradeço todo mundo que acompanhou esse papo que vai sair aqui no YouTube e também vai sair no podcast. É isso, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.